Estrela da Manhã Me traz o céu ao coração Me traz o céu ao coração Estrela da Manhã Minha maior atriz Você é a campeã de me fazer feliz Me traz o céu ao coração Me traz o céu ao coração Estrela da Manhã Que a tarde vai se pôr Você é minha irmã Vá por onde for Um dia irei raiar Como você raiou Aonde você está Pra sempre eu estou Estrela da Manhã Minha maior atriz Você é a campeã de me fazer feliz Me traz o céu ao coração Me traz o céu ao coração Estrela da Manhã Que a tarde vai se pôr Que a tarde vai se pôr Você é minha irmã Vá por onde for Vá por onde for Um dia irei raiar Como você raiou Como você raiou Aonde você está Pra sempre eu estou Estrela da Manhã Que me faz despertar Meu doce talismã Que sorte me dá Me traz o céu ao coração Me traz o céu ao coração Me traz o céu ao coração Vá por onde for A vida vai se pôr A vida vai se pôr Amém.